No colégio, nunca pensei que eu seria uma líder de torcida. Aqui na academia, a relação do professor e aluno, mas na competição é diferente. Alô, alô, Planeta Brasil! O verão chegou com tudo aqui em Tóquio. E no programa de hoje, nós vamos conhecer o Luiz e o André, dois atletas brasileiros que estão chegando bem perto de realizar o seu sonho, fazer parte da seleção japonesa de Taekwondo. Mas para isso, eles vão ter que mostrar resultado agora no Campeonato Mundial, que vai ser realizado na Coreia do Sul. O treinamento é puxado. São horas preparando o físico para mais uma competição internacional. Daqui desta academia, vão sair dois atletas que vão representar o Brasil em um torneio mundial de Taekwondo, que será realizado este mês na Coreia do Sul. Professor e aluno estão prontos para encarar mais um desafio. É da primeira vez no exterior, fora do Brasil e do Japão. Então, esse campeonato é o Chuncheon Open, conhecido como Coreia Open. É importante porque reúne mais de 50 países neste campeonato e vão estar os melhores atletas do mundo. Então, uma classificação entre os três primeiros lá, você já entra no ranking mundial. Ou seja, você vai estar entre os melhores do mundo na modalidade. Para você chegar lá, são etapas. Não é assim fácil, da noite para o dia. Você tem que ter uma caminhada meio longa. Trabalho, treino, dor, contusão, tudo. Os dois atletas somam vitórias em inúmeros torneios nacionais e internacionais de Taekwondo. O título mais recente foi a medalha de ouro no mundial realizado em Osaka, há três meses. Ah, vai, mas foi eu, cara. Eu estou com o pé doendo, velho. Luiz chegou a perder oito quilos para poder lutar na sua categoria. E olha só, a disputa pelo ouro foi bem acirrada. Até o final do primeiro round, o adversário japonês liderou com uma boa vantagem. No primeiro round eu acabei, estava perdendo. Só que no retorno do segundo round eu falei, pô, eu cheguei até aqui. Faltam só dois minutos para vencer. Eu vou dar o máximo porque eu sou brasileiro, sabe? Não queria sair dali se não fosse o outro. E Luiz relembra a emoção daquele inesquecível 24 de abril. Meus amigos, tudo torcendo, minha mãe gritando. Aquilo me levou para cima. Foi onde eu falei, não, daqui não. Aqui eu vou sair campeão. E extrapolei um pouquinho, acabei nocauteando o japonês. E nem é o ouro. Eu senti o gostinho de levar o Brasil. Vai que sim. As vitórias da minha vida foram muitas, mas a principal foi... Toma conta do ambiente um sentimento de conquista e de gratidão, de tirar o fôlego do campeão. Não, a maior vitória foi ter nascido numa família, né? Que me deu super apoio para tudo. Então, para mim, foi legal. Luiz nasceu em Londrina, no Paraná. Veio ao Japão com 17 anos para tentar fazer um pé de meia. No taekwondo, ele trouxe na bagagem. O taekwondo na minha vida foi uma coisa meio engraçada, porque... Eu comecei com 7 anos, 7, 8 anos. E era meio briguento no colégio. E minha mãe, de repente, no clube perto de casa, ela resolveu me colocar no taekwondo, porque falaram para ela que se colocar no taekwondo, no judô, karatê, a pessoa acaba mudando, né? Mudança de comportamento. O taekwondo foi uma ótima recomendação, mesmo para quem não tinha tanta simpatia com o esporte. Gostava muito de jogar futebol. Todo brasileiro joga futebol, né? E o taekwondo, para mim, era mais um hobby, né? Eu tentava conciliar os dois. Me dava bem no futebol, me dava bem no taekwondo, né? E fui graduando, né? Eu tinha grandes amigos no taekwondo, fiz bastante amigos. Gostava do ambiente, campeonato, competição. E sempre conseguia ganhar, fazer uns resultados bons, ganhar uma medalhinha, né? Daí, nosso atleta resolveu tentar a vida do outro lado do mundo. Ele veio para ficar pouco tempo, mas já está há 12 anos trabalhando no setor automobilístico. Hoje, Luiz é chefe de linha de produção, mas não vá pensando que ser líder é moleza. Quando tem muito serviço, enfrenta 12, 13 horas de serviço todos os dias. Fiquei 12 dias sem folga, justamente porque não tinha também muito funcionário, porque por causa desse terremoto, as pessoas foram saindo da fábrica. E nisso eu fui... Assim, você tem que cobrir, né? Porque você é líder. Mesmo com essa excessiva carga de trabalho, Luiz sempre reserva um tempinho para a academia. E cada segundo é bem aproveitado. O objetivo dele e do professor André é fazer parte da elite do taekwondo japonês. Eu estou trabalhando para entrar nessa elite e quem sabe conseguir um espaço na seleção japonesa. Mesmo sendo um estrangeiro. Eu sendo brasileiro, posso ser convocado para a seleção japonesa, só não posso disputar Olimpíadas. Para mim, disputar Olimpíadas, eu teria que me naturalizar a japonês. Agora, campeonato mundial e outros campeonatos, inclusive esse Coreia Open que eu estou indo, né? Eu tenho condição de ir como atleta da seleção japonesa. Luiz e André são lutadores que defendem a mesma categoria de peso. Vai ser assim no torneio da Coreia do Sul. E quem sabe, podem até se encontrarem em alguma chave do campeonato. Talvez até na final. Estou na Coreia, categoria olímpica, juntou os pesos lá, então ele é um futuro adversário meu, né? Aqui na academia, a relação professor e aluno, mas na competição é diferente, né? Então, estamos treinando firme, mas pode ser que a gente se trombe lá na Coreia também. Se isso acontecer, tem uma novidade. Vai ser mais uma disputa de título entre esses dois lutadores. Uma rivalidade que existe desde a infância. A gente disputava lá no Júnior, academias rivais, né? Então, a gente chegou a se trombar umas duas, três vezes aí em campeonatos paranaense, né? Regional, porque a gente é do Paraná, né? Então, a gente era adversário. E hoje, voltamos a ser adversário aqui no Japão de novo, né? Quem que ganhou? Ah, eu... Pelo meus cálculos, está empatado, não é um? É, todos cálculos dele. Então, a gente está deixando para desempatar na Coreia, né? Vamos fazer o desempate lá na Coreia, mano. Agora, para vocês, amigos do Pânico Brasil, acompanhem uma prévia do torneio internacional que será realizado na Coreia do Sul, entre os dias 13 e 18 de julho. O juiz Cleiton vai comandar essa luta. Vai ser uma luta entre o nosso professor Rocha e o nosso aluno aí, o Luiz. Os dois estão indo para a Coreia. Agora, a gente vai fazer uma luta, uma prévia do que vai ser na Coreia, né? Então, a gente pretende chegar lá. Quem sabe os dois chegarem na final, para a gente fazer uma final brasileira lá, né? E lá a gente decide. E agora ele vai soar um pouquinho. Se marcado ou ponto M, se não marcado ou falta, eu estou indo para fora e aí sempre isso. Só dou amarelo quem não tem amarelo, mas se tiver só dá, vai. Tchau. Vale a pena ver a disputa de dois lutadores vencedores de dezenas de competições nacionais e internacionais. E a luta começa bem travada, cada um estudando bem onde vai encaixar o golpe. A gente vai no dia 13 e volta no dia 19. Então, seria uma semana de campeonato. Então, estamos torcendo aí para dar tudo certo. A força de vontade vem acima de tudo para você vencer. A gente acredita que a gente vai trazer a medalha de lá, com certeza. O meu sonho é conseguir voltar para o Brasil como uma pessoa que venceu aqui no Japão. Tem a oportunidade de até tentar entrar na seleção japonesa, né? Que é um pouco difícil. Ou até mesmo uma seleção brasileira, né? Então, seria um passo, né? Seria o primeiro passo para uma dessas duas oportunidades. Me esforçar, porque eu sei que o meu adversário vai estar fazendo a mesma coisa. Fim de luta. Nessa prega, quem levou a melhor? O professor ou o aluno? André venceu esse, digamos, amistoso para a Coreia do Sul. E ele acertou um antiaguinho na cabeça. Antiaguinho na cabeça é um chute de fora para dentro que pega a cabeça. Então, no taekwondo, na regra que taekwondo, são três pontos. Então, ele pontuou muito no contra-ataque e acertou um ponto na cabeça. Isso vale muito. Teve uma trocação justa. Foi pau a pau, só que levou um na cabeça e tomou uns dois no contra-golf. E onde que ele poderia ter tomado. Onde que ele abriu a vantagem, professor. Deu um pouquinho de trabalho, mas não foi tão difícil, não. Ah, deixa para a revanche lá na Coreia. Japoneses que são loucos pelo Brasil.